Música Sinto minha alma A Deus suplicas e não recebes Confiando fica em suas promessas Que são muito ricas e infalíveis Pra te valer Porque te abates Com minha alma E te comoves Prendendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti minha alma Espera nele Confere calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Porque te abates Oh minha alma E te comoves E te comoves E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Terás em breve Terás em breve As dores vindas No dia alegre Da sua vinda Se Cristo tardar Se Cristo tardar Espera ainda Mais um pouco Mais um pouco E o verás E o verás Deus espera Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Jesus virá Amém 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 Amém